Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amado irmão, amada irmã, uma imensa alegria estar aqui com você de novo Em mais uma novena, o segundo dia da novena de nosso glorioso São José Lembrando a você que nós fazemos alusão ao ano de São José Declarado pelo Papa Francisco no dia 8 de dezembro de 2020 Então você que está nos assistindo, nos acompanhe por esses dias Onde vamos completar este ciclo novenário no dia 19 de março Dia de São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus Neste segundo dia, vamos suplicar por uma bênção Qual é a bênção que você precisa? A bênção para você de modo particular? A bênção para a sua família? Uma bênção no seu trabalho, na sua área financeira? O seu relacionamento? Uma bênção, tão necessária nesses tempos de pandemia Que você que está em casa, você, amado irmão, amada irmã Devoto de São José Deve suplicar com muita fé É importante não perder a fé Por isso aqui estamos, pela TV Encontro E proporcionando esse encontro com Deus Através da novena do glorioso São José Você de casa, reze comigo Suplicando uma bênção Mas também rezando de modo muito especial Por aquelas pessoas que você ama Que está deprimido, deprimida É muito importante, amado irmão, amada irmã Compreender que Deus está pronto Para liberar uma bênção especial Através da intercessão de São José O santo das providências divinas Oremos Glorioso São José Tu foste escolhido e encarregado por Deus Pai Para representar na terra a sua divina paternidade Exercendo o ofício de Pai Para cuidar e proteger o Verbo Eterno E tu não decepcionarte Pois assim que desabrochou o lírio do seio de Maria Tu, por ordem do anjo Derte-lhe o doce nome de Jesus Tu salvaste da perseguição de Herodes O alimentaste para a salvação do gênero humano Cooperando assim no mistério da redenção Portanto, tenho inúmeras razões para o bem dizer E uma de modo particular e mais forte É o de Pai amabilíssimo O divino redentor como verdadeiro testamento Para nos fazer participantes de todas as riquezas da graça Nos deu a sua mãe dizendo Eis aí a sua mãe Como podemos ser filhos de tua esposa E irmão de teu celeste primogênito Sem sermos ao mesmo tempo teus filhos Ó justo, ó santo, ó casto São José Que soe aos teus ouvidos as palavras de Jesus Mulher, eis aí o teu filho E eu com filial confiança em teu amor de Pai Peço-te que recebas em tuas mãos hoje o meu pedido Você que está em casa Apresente o seu pedido agora Mais uma vez eu te peço Qual a bênção que você necessita A bênção para a sua casa A bênção para a sua família Em todas as áreas da sua vida Eu tenho certeza que você necessita De uma bênção especial De São José Este santo que representa muito bem a família Também o trabalhador O fiel, o católico Então você que está aí Na sua casa neste exato momento Sentado no seu sofá Ou na sua cadeira Talvez deitado na sua cama Ou até mesmo no leito do hospital Apresente o seu pedido Pedido de uma grande bênção Uma bênção especial Que somente Deus pode lhe conceder Por intercessão de São José E ainda por tua intercessão Livra-nos de todo o mal E nos protege de tudo e de todos Que nos queiram afastar de Deus Eis, ó meu amável Pai O desejo ardente que te apresento A humilde súplica que te dirijo Faça o seu pedido Renove mais uma vez a sua oração A sua prece A sua súplica E aqui relembro a você Hoje você está rezando Por uma grande bênção especial Para você Para a sua família Para aquele e aquela que você ama E que sabe que está necessitado De uma bênção divina Por amor a Jesus Por amor a Jesus Não desprezeis a súplica deste filho Que se atreve a dizer-te Mostra, Pai querido Que és o meu Pai amável Amém E neste segundo dia Da novena de São José Suplicando por uma bênção Rezemos juntos Ó fortunado São José Patriarca quem coube a sorte De herdar as bênçãos De todos os demais Essas bênçãos foram em ti Cumpridas Naquela com a qual Deus te escolheu Para Pai do Messias prometido No qual devem ser abençoadas Todas as pessoas Ó beatíssimo patriarca De todos os santos No meio de tamanha felicidade De tantas bênçãos Não te esqueças De este teu humilde servo E faz-me delas participar E entre todas Especialmente a mais seleta A bênção dos frutos das colinas E que pelas tuas mãos Desçam sobre mim Os frutos salutares Da redenção de Cristo Repita comigo Três vezes São José Rogai por nós São José Rogai por nós São José Rogai por nós Oremos Senhor Nós vos suplicamos Que sejamos socorridos Pelo mérito Do esposo Da vossa mãe santíssima Para que por sua intercessão Sejam nos concedidas Todas as graças Que a nossa própria força Não alcança Vós que viveis E reinás Por todos os séculos Dos séculos Amém Amado irmão Amada irmã Rezemos A oração de entrega Do lírio Que é sinal Da bênção divina Então você que está em casa Então você que está em casa Ofereça um lírio A São José Aí em cima da sua mesa Ou da sua estante Prepare uma rosa Bonita E ofereça Em homenagem a São José Pedindo esta bênção especial Que você Está necessitado Está necessitada Divino Pai Assim como abençoarte São José Como sinal do lírio Abençoado seja também O meu pedido Por isso trouxe-lhe Lírio Confiante nas palavras de Jesus Tudo o que pedires ao meu Pai Em meu nome Recebereis E eu creio Que tudo vem de vós Que o Senhor Não se alegre Com a tristeza De seus filhos A sua presença Peço que Peça com confiança Nesse momento A bênção Para você Talvez na sua casa Você esteja pedindo Por cura Cura de alguém Ou a libertação De alguém Que está deprimido Nós estamos rezando hoje Pelos deprimidos Então ofereça Este lírio Em homenagem A alguém Ou por pedido especial Por uma pessoa E para enfeitar O jardim celeste Deixe-lhe este lírio Oremos Amados irmãos e irmãs A oração do segundo lírio De modo todo especial Neste segundo dia Pelos deprimidos Pelas deprimidas Apresente ao Senhor Os seus sofrimentos O sofrimento De um irmão querido De um amigo querido Apresente esta pessoa Que está com depressão Suplicando a intercessão De São José Ó Espírito de Deus Retorno hoje Trazendo este lírio Para pedir por intercessão De São José Que afaste de nós Todo o mal Da depressão Sentimento este Que cremos Que não vem de Deus Por isso Renunciamos De nossas vidas Em nome de Jesus Cristo Amém Repita comigo Sete vezes Ó Santo Espírito de Deus Afasta de nós E de nossas casas Este sentimento deprimente Ó Santo Espírito de Deus Afasta de nós E de nossas casas Este sentimento deprimente Ó Santo Espírito de Deus Afasta de nós E de nossas casas Este sentimento deprimente Ó Santo Espírito de Deus Afasta de nós E de nossas casas Este sentimento deprimente Ó Santo Espírito de Deus Afasta de nós E de nossas casas Este sentimento deprimente Ó Santo Espírito de Deus, afasta de nós e de nossas casas este sentimento deprimente Ó Santo Espírito de Deus, afasta de nós e de nossas casas este sentimento deprimente Amado irmão, amada irmã, estamos chegando ao final de mais um dia da novena especial de São José É a novena peregrina do glorioso São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus Ele que é o patrono da Igreja Católica, também é aquele que é o patrono de todas as famílias O exemplo de pai, exemplo de esposa, exemplo de justiça, exemplo de fiel Por isso, neste momento, te convido a rezar a oração final dessa novena E a continuar rezando conosco por todos esses dias até o dia 19 Onde nós faremos aqui pelo Sistema Arquidiocesano de Comunicação Momento especial de encerramento da novena e de consagração a São José No dia 19, você já está convidado a participar, tanto pela TV, quanto pela rádio e pelas mídias sociais Desse dia especial, dia 19, dia de São José Na comunidade de São José, da paróquia do Rosário, lá do bairro do Santarenzinho A transmissão a partir das 18h30, momento de louvação A novena de São José, a consagração a São José E às 19h30, a Santa Missa, presidida por Dom Irineu Romã Que é o nosso acerbispo arquidiocesano de Santarém Oremos, amados irmãos e irmãs, a oração final desta novena Senhor Deus, Criador do céu e da terra Poderoso é o teu nome, grande é a tua misericórdia Em nome de teu Filho Jesus Cristo e por intercessão de São José Recorro a ti neste momento para pedir bênçãos para a minha vida Que a luz divina caia sobre mim, minha família e meu trabalho Pai, com tuas mãos retira todo o mal Todos os problemas, todas as doenças Todos os perigos que estejam ao meu redor Que as forças negativas que me abatem e me entristecem Se desfaçam ao sopro de tua bênção Que o teu poder destruam todas as barreiras Que impedem o meu livre caminhar Que do céu tuas virtudes penetrem no meu ser Dando-me paz, saúde e bem-estar Abre, Senhor, os meus caminhos Para que meus passos sejam dirigidos por ti Para que eu não tropece na caminhada da vida Meu viver, meu lar, minha família, meu casamento Meus amigos, tudo o que tenho e sou Sejam por ti abençoados Entrego-me totalmente, Senhor, em tuas mãos Na certeza de que tudo vou alcançar Cuida de mim, Senhor Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto